Eram boas, ações e pisces, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal da Odreja, em que está a começar mal, acabei de gravar o outro vídeo que já saiu anteriormente no canal certamente, e hoje, como vocês sabem, acabei de ir buscar a moto, o tempo está mesmo incrível para andar de mota e para andar com uma moto que tem pneus novos e que ainda não testamos e que mal testamos vai, que levou muita coisa nova e portanto pode não estar em grandes condições. Não está a grande tempo para isso não, mas está um ótimo tempo para aparecer com a moto à beira do pessoal que não sabe que a moto já está pronta e gravar as reações deles. Portanto, vamos começar já hoje pelo Bruno e pelo Lau. O Bruno já sabe que a moto está pronta, já sabe que eu fui buscar, por isso não vai ser aquela reação meio brava, porque ele está expectante, foi uma das pessoas que mais ajudou para isto ser possível estar já tão depressa de volta na estrada, mas pelo menos já sabe que a moto a moto está pronta e que eu vou agora até com ele, com a moto. Mas o resto a Lau ainda não sabe, o resto do pessoal ainda não sabe, hoje não sei se vou conseguir ter a reação de mais alguém, mas pelo menos desses dois hoje é garantido. Se o tempo tivesse melhor a ideia era ir marcar um cafezinho com o resto do pessoal e aparecer já com a moto, mas como o campo está assim um bocadinho para o muito mal, não vai dar, não vai dar. Portanto, é, é isso. Vambora. Vambora, vamos gravar umas reações. Bom dia. A tua reação está gravada, pronto, é a cara de morcão que era a te esperar. Estava a pensar como é que podias meter o carro de maneira que ela não bisse logo a moto. A sala onde a menú já ouviu? Não fiz muito barulho. Se calhar fiz um bocadinho de barulho. Se calhar. Se calhar ela faz um bocadinho de barulho. Eu meto-a aqui em cima, chega-se o carro mais atrás. Cada p**** mais atrás é que não ficou a trabalhar direito. É que o touro é pesado, mas não cai. A relevo está ainda. Ainda fica já aqui. Não sei se fica. Estás muito segura. Caralho, é pesado a p****. Dois. Não vai, f***. Dois. Já vai vir atrás. Entretanto, quero por dizer que se vocês não quiserem ter uma reação muito triste na compra de um carro, especialmente se vão importar um carro ou se têm um carro importado e querem saber o histórico dele, utilizem o meu código descontado de origem para 20% na carro vertical e tu na carro vertical tens acesso a relatórios detalhados. É alguns carros com mais informações do que outras, mas com informações desde acidentes que o carro tenha tido, fotos das seguradoras, fotos de sites de leilões, por exemplo, fotos de quando o carro estiver à venda, mesmo que o carro não tenha tido problemas, às vezes eles também têm esse tipo de fotografias, relatórios dos quilómetros detalhados a nível de inspeções, se o carro já andou para trás nos quilómetros, se não andou, se há alguma preocupação que deves ter com aquele carro, alguns detalhes como extras que o carro saiu de fábrica, vais conseguir descobrir muitas dessas coisinhas na carro vertical, código descontado de origem, tens 20% de desconto, portanto, aproveita para teres uma reação melhor, para teres uma boa reação daquelas que se esperam ver ainda neste vídeo, utiliza o meu código desconto na carro vertical. Obrigado a quem utiliza, já sabem que ajuda imenso o canal, hoje estou meio terminou para falar, eu perdi o jeito pós-vídeo, vou deixar de fazer vídeos, continuei a assistir, e agora vamos tentar gravar mais umas reações. E o pão tirá-lo? O pão tirá-lo é um pensamento que depois vamos ter, quando chegar à altura dele. Ah, guarda! Ah, esconder o equipamento também não era uma ideia. Tempo-temos? Tempo-temos. Muito tempo. Temos muito tempo, tipo... Ah, ok, 8 minutos, ainda temos tempo. Ah, vamos chegar ali num bombeiro ametrizado, porque são cegas, e não dá para ver. É assim, meio que... Ah, aqui tipo dá, mas elas não vêm aqui, não é? Por isso meio que, ah... Não, elas vêm aqui, mas quando chegar aqui, já viu, já tive tempo para gravar. Mais ou menos como tentei fazer contigo, carregar para aí 10 vezes na câmera, desde ali até aqui, ela não ligou. Era por isso que eu vim a tentar ligar a câmera, já. Mas pronto. Gente, não está mal. Também a tua reação é a mesma de sempre. Carro de morconco. Até assim. Até assim que os amigos se tratam. Só para caso daquela falhar, não está a gravar ainda. Vai ainda à frente, vai ainda à frente. E aí, Bom dia. 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 O que tens a dizer? Oh, eu por acaso antes falei com a mulher, e ele vai vir na bolsa. Eu não deixo que ele respeita logo, e eu virei, vou virar a estar desconfiar. Bom dia. Pois, à partida que tu disseste, ele também leva o limitador, também faz o sentido de mim. E agora vem, aquela não dá sentido de mim. Por isso, ele tem que vir-te na moto a comer. Mas que ela não era melhor, e disse que ela vinhou. E eu virei na bolsa. O que tens a dizer? O que tens a dizer? E tu o que dizes? Gostou? Gostou? O que tens a dizer? O que tens a dizer? O que tens a dizer? Que lindo. Bom dia. Estás cá hoje, não? Queres dar uma voltinha que já está pronto ou não? Foda-se. Um beijo dar uma voltinha comigo? Foda-se. Lá estás tu. Estás mas é duro. Lá estás tu. Como eu andava uma vez demais? Andavas uma voltinha comigo? Eu não achei que ia estragar não. Pois não. Veste vídeo e pronto, já não é mau. Estas são as primeiras. Estas são as primeiras. Mais ou menos, é parecido? É não é? É. É parecido. É parecido. E o que foi? Ou podes cair outra vez. Simpático. É só para ficar no vídeo. Tinha de ter um desfecho final a tua reação. Agora parece que no vídeo já reagiste porque já abiste lá em cima. Mas pronto. Vês agora. Aqui também. Faz-me impressionante ver a moto assim a boalhar atrás. Ah, sim. Estou bom. Parece menos moto. Não, de caminheira. Já em casa. Ela tem a dela para andar. Não tu chegas. Ela chega atrasada para mim. A gente tem andado sempre juntos. Hoje é que vou lá para casa. É suspeito. Tchau. Está fixe. Que barulhinho está top. Tchau. Não sei se é o tal. Mas acho que é um que é preparado por aquele português que está em Inglaterra. Muito bravo. A mexer em 18S. Acho que é esse carro. É o Pato Filho. É, é. É o 18S turco. Eu sou suspeito. Mas eu gosto da cor. Estas amando-te? É. Sou suspeito. Já disse uma cor passada. Mas eu gosto. Azul com chão. Caralho. Não gosto. Não fica muito bom. Mesmo assim não fica muito mal. Mas quando tiver, depois com a outra cor vai ficar fecha. Está fechado. Este lado é o que está direitinho. Este lado é o que está fechado. Este lado é o que está fechado. Está à noite. À noite parece bonito a todos os dois lados. Estou que desse. Quer comprar? Agora pedes ao Gil um monte de autoconautes do Wanda. Exato. Como eu tinha... Aqui. Era aqui. Agora pedes ao Gil. Manda várias autoconautes para forrar a moto toda. Estão muito amada. Estão muito amada. Ui. Estão muito amada. Estão amada. Estão muito amada. Ostras donais amada aoünden do Seatleta. Isto tem muita tristeza. Está a extração. São Estão a extração. O que é que estás a dizer? Passa a volta a brincar. Coisa mais linda! Eu agora só quero filmar é o Bruno com capacete de cor de rosa. Que éis lindo, moço. Estas são horas, caralho! Estamos há mais de uma hora à espera. Estão para aí há duas. Que lindo que ele está. Mas não está aguardando há quanto tempo, não? Fui! Olá! Como é? Tens-te a trazer-te a tua moto. Ai, foi? Foi! Estás bom! Está tudo! Toda chega a fazer as reações do pessoal. As reações do pessoal à moto. Quem? Está uma merda! Pois está! A realidade é esta! Está por pintar, está uma merda! Está com isto, está com isto. Já anda! Bom dia! Bom dia, tudo bem? Queres comprar? Queres comprar? Meteu o motor neste? Já tenho ações! Falta pintar agora, amanhã ao pintor! Está para mim? Para um projeto. Estou a perguntar, queres o motor para meter neste? Este tinha o motor de moto? Não! Este é o XR meu. Este tinha o meu. E bem, meus amigos, vou dar para terminar aqui este vídeo aqui das reações de alguns dos meus amigos. Não está aqui as reações de toda a gente que eu gostaria que estivesse. Houve situações que acabaram por ver a moto saindo a estar a gravar. Houve situações que não deu ainda para me encontrar com as pessoas. Há pessoas que são mais longe, etc. E para não estar a fazer também muitas reações por videochamada. Acabei por não gravar mais nada. Mas pronto, foram algumas das reações de alguns dos meus amigos à moto já estar pronta. Algumas das pessoas inclusive que ajudaram para isto ser possível. Havia muitas mais que eu gostava de terem incluídas neste vídeo. Mas é o que é. De futuro vamos pintar a mota. E assim é que eu vou estar ansioso por ver a reação de toda a gente à pintura nova da mota. Mas pronto, isso só daqui a uns tempos vocês também vão ter que aguardar. Portanto, é o que é. Um grande abraço a todos vocês. Espero que tenham gostado deste vídeo. Até ao próximo.